Manhã de segunda-feira, 10 de abril, e a movimentação do Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca, deste final de semana, apresentou nove corpos que foram transladados aqui para as geladeiras do Instituto Médico Legal. Edilânio Benedito da Silva, procedente da Rua Nova, zona rural de São José da Tapera, causa da morte, a esclarecer. Já o Maximiliano da Silva, procedente da Rua 3, no bairro Santo Antônio, cidade de Penedo, foi vítima de arma de fogo. Enquanto o Geando e Santos Ferreira, procedente da L110, Beretas Restaurante, no Jardim Tropical, cidade de Arapiraca, foi vítima de espancamento. Enquanto o Givaldo de Oliveira, procedente do Rio São Francisco, em Traipu, causa da morte, a esclarecer, mas segundo as informações, ele teria se afogado. Hernan Febrônio dos Santos, procedente do Hospital de Emergência do Agrestes, cidade de Arapiraca, causa da morte, arma de fogo. Edivaldo Vieira dos Santos, procedente do loteamento Carlos Leite, bairro Brasília, cidade de Piaça Abussu, causa da morte indeterminada. Enquanto o Valdir Pereira de Barros, procedente do Hospital Regional de Delmiro Gouveia, causa da morte, acidente de trânsito. Já o Edivaldo Barbosa da Silva, procedente da rua Irmão Leite, bairro Brasília, cidade de Arapiraca, causa da morte, ainda a esclarecer. Enquanto o Nilton Silva, procedente da casa maternal de Piaça Abussu, esse foi vítima de homicídio. Portanto, nove corpos que deram entrada no Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca, nesse final de semana, bastante violento, com crimes de homicídio, acidentes de trânsito. Enfim, várias situações foram flagradas pela polícia no interior do estado de Alagoas, nesse final de semana. As imagens são de Antônio Pinheiro, aqui do Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca, reportagem Walter Gomes.